A situação pós-mortem em Portugal, há um problema que está nos evitando. Qualquer pessoa... Tivemos uma reunião com um jurista aqui no Sinto António, há pouco tempo. Eu tinha muitos pedidos, mas os médicos não o utilizavam. Qualquer pessoa cujo parceiro, ela ou ele, entre em coma, morte cerebral, ou morte súbita, queira recolher grandas e queira-lhe devagarmos, têm esse direito. Os juízes garantem-me que têm esse direito. O hospital é obrigado a chamar-nos para fazermos o cliente e o que nos leva. A utilização disso, estou-te a dizer, é que isso não ocorre. Nós estamos de acordo com isto na seguinte situação de critérios, que é, primeiro, um ano de cadência, para a pessoa ter tempo de fazer o louco de noção. Será que daqui a um ano, o amor que tinha pela pessoa, claro que não morre, mas que já vê as coisas de outra maneira? Portanto, aquente nunca. Um ano depois sim, mas não chega. Outro critério que tem de ser preenchido, nessa altura o que a gente sugeriu foi, depois desse ano, a mulher ou o homem persistem, o tribunal de família, chama a família do foda-falecida e averigua se realmente o casal se dava bem, se tinha um projeto parental em curso, e se marque problemas em termos de doenças. Então estamos tudo de acordo, obviamente. O amor não se expõe do mundo de um parceiro. Não. Nós não podemos impor às pessoas que logo, porque morreu, a pessoa deve continuar a sua vida e arranjar não alguém mais tarde. É uma transmissão nas decisões de pessoas, cada um não é aceitável. Tchau. Tchau. Tchau.